Olá Gil, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui nesse canal né Bela Bela, Bela, Bela João, como surgiu a ideia de você criar um livro Falando de como cuidar das suas aves Então galera, há 16 anos eu gosto de aves e cuido dela Inclusive, sempre tive uma vontade de escrever um livro Aí eu comentei com a Elisa, que é a nossa veterinária responsável aqui do Criador E essa ideia de escrever um livro Aí ela abraçou a ideia e com isso a gente escreveu um livro Cuidando de suas aves E ó, vai vir muito mais livro pra vocês aí Isso é só o começo né Bela Qual é a sua sugestão pra escolha de uma ave? Como você escolheu uma ave Você tem que pensar sempre que você está comprando uma criança Que não cresce Você vai ter que dar bastante atenção É, ração Veterinário É, legumes Frutas E tudo isso é a rotina do dia a dia Dessa ave Ou seja, quando ela é muito filhote Ela precisa, talvez, ter cuidado 3 vezes por dia Ou, quando ela já está adulta O ideal mesmo é sempre ter alguém que fique de olho nessa ave Porque se ela derrubou o pote Não adianta você sair 7 horas da manhã Deixar a ave lá A ave vira o pote E você tem mais do que comer o dia todo Isso é ruim O ideal é que você prenda bastante o pote Veja realmente se aquele pote não vai cair Entendeu? E é isso Lembrando sempre que é uma criança que não cresce Pessoal Uma criança bagunceira Elas fogem Dependendo da ave Uma cacatua, por exemplo Ela abre ali o cadeado Ela abre a porta lá Consegue sair da ganhola Então Passa ali um cadeado Bastante Bastante preso em todas as portas da ganhola Um arame em cada Cada buraco Para ela não poder sair E ficar com fome Durante o dia que você não esteja em casa Esteja trabalhando Quanto tempo vive uma ave? Varia muito Eu sempre falo do manejo Da maneira como você está tratando esse animal Para a gente poder saber Qual a idade que ela vai chegar Por exemplo Se você der uma ração irregular Assim só girassol Uma alimentação não adequada O bicho pode emagrecer Pode pegar um resfriado Aí processo de veterinário O bicho tem que tomar medicação Vai ferrando o fígado do animal Então preste bastante atenção Dê a alimentação correta Ração extrusada Legumes Fruta Leve ao veterinário Tá pessoal? Vai ver os ácaras Vê se está com piolho Vê se Fazer o check-up aí O veterinário vai saber Me formar melhor do que eu Então Uma tacatua por exemplo Ela vive cerca de 40 a 60 anos Tá vendo o tanto de tempo pessoal? Então Dê bastante atenção para essa ave Uma ave linda Carinhosa Vai trazer muito prazer para a família A arara canindela Vive perto da cacatua 40 a 60 anos também O papagaio Ele vive cerca de 40 anos também Como vocês podem ver O Ajeu É bem tratado As pernas brilhantes Só come rações Estrusadas E é levado ao veterinário A cada 3 meses Essa Ana É bastante chatinha Vou falar aqui mesmo A única Ajeu É chata pessoal Então ela Manda foto das férias do Ajeu Ela Fica doida Qualquer mudança nas férias do Ajeu Ela já fica preocupada Então Eu acho que todos Deveriam ficar assim também Viu alguma diferença nas férias Já leva no seu veterinário Coleta aquela férias ali Olha Tu achou ela estranha Manda para o laboratório Então o veterinário Vai saber que formar melhor Então Dê bastante atenção Que a ave Dure bastante tempo 40 a 60 anos A maioria diz que isso é assim E quem quiser adquirir o seu livro Como faz? Então pessoal Para você adquirir o meu livro Ele está aqui embaixo Na descrição do vídeo É Tá aqui Então já deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal do Ajeu Bom camarada E ó Vai no meu também Que o Inclusivo Vai estar aqui embaixo Na descrição Valeu Arroba de um barreira Salve Né Bela? Pessoal Se vocês gostam do Ajeu Curta nossas redes sociais Escreva-se Ative o sininho E olha Não deixe de fazer comentário Lá nas redes sociais Ajeu lá seus amigos Ai Piaça linda Muito lindo Gente Muito obrigado E olha só A rede é Arroba Jejeu Bom camarada Muito obrigada Beijos E até a próxima Dá tchau Jejeu Tchau amigo Tchau 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 Tchau